Outro perfume que tem um frescor, mas aqui um frescor mais almiscarado, mais limpo, é este aqui. Não é um perfume tão floral, é um perfume que fala de almíscar. Engraçado, gente, o almíscar é considerado uma nota de fundo, uma nota que traz pra gente substantividade. Ou seja, uma nota que é pesada, né? Ela não tem tanta volatividade, ela não é tão expansiva. Mas este perfume tem misturas que fazem com que ele chame bastante atenção. Claro que não acho que é um perfume extremamente explosivo como os outros, mas todas as vezes que eu usei ele deixou muito rastro. Estou falando de Musk Mood de Latafa. O meu perfume é o almiscarado preferido da vida até hoje, porque eu tenho lá os meus problemas com a nota de almíscar. O almíscar na minha pele fica um pouquinho amargo demais, e este aqui não. Este é um almíscar que fica muito confortável, muito cheiroso, não perde aquela conotação de limpeza, mas ele vem mais adocicado. Considerações o quê, gente? Nossa, que delícia de perfume. Este aqui dá vontade de tomar banho dele, só que ele não é bobinho. Ele tem uma saída cítrica, um cítrico também que é meio que frutado, então nós percebemos essas nuances frescas de saída no perfume, mas que já vem trazendo a nota de almíscar, porque este é basicamente um perfume de almíscar. Só que o almíscar aqui está misturado com baunilha. Não é uma baunilha gourmonde, amores, não é um perfume doce. A baunilha só equilibra o amargorzinho do almíscar, porque, por exemplo, alguns tipos de almíscar, quando eles são meio que animálicos, eles ficam um pouquinho mais amargos. E aqui não, aqui ele está mais confortável. É um perfume que fica naturalmente assabonetado, cheiro de sabonete mesmo. Só que ele tem esse leve dulçor. Ele tem um fundo também amadeirado, acredito eu que seja sândalo, porque ele é macio, ele é cremoso. Então é como se nós tivéssemos um sabonete dove, mais ou menos isso, cremoso, mas que é ensaboado ao mesmo tempo, né? Com essa sensação levemente adocicada, mas é um adocicado meio que floral, meio que frutado. É lindo, gente, é muito lindo. É um perfume perfeito, na minha opinião. Ele é almiscarado, mas ele deixa rastro. Como eu falei, não é exagerado, mas, amores, é impossível alguém não sentir este perfume em vocês. Todas as vezes que eu uso, eu deixo aquele rastro maravilhoso. E aqui um rastro de pele limpa, porque as vezes nós pensamos que somente os perfumes doces demais é que deixam rastro. E não é verdade. Os florais, alguns florais poderosos deixam muito rastro. Aqui no caso, este aqui é um perfume almiscarado e deixa rastro. Pelo menos na minha pele, tá? Claro que isso pode mudar de pele para pele. Portanto, na minha pele ele é completamente moderado, mas ele aparece. Interessante também, que por ser mais assabonitado, ele pode também dar um pouquinho de dor de cabeça, dependendo das borrifadas. Ok? Mais um perfume, então, que deixa muito rastro. É o Musk Mood de Latafa. O que é o Musk Mood de Latafa.